Se você acha que sua vida na faculdade vai ser a melhor coisa do mundo, esse vídeo foi feito pra você. Mas se você acha que vai ser uma experiência horrível, meu Deus, vai ser muito difícil, esse vídeo também é feito pra você. Já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar minha melhor e minha pior experiência na universidade. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que tá chegando agora, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia aqui da Universidade de Brasília. E esse canal é feito pra você que tá com 17 anos, 18, tá saindo do ensino médio, fazendo pré-vestibular e quer conhecer mais sobre como é a universidade, como vai ser a sua vida na universidade e tudo isso. Aqui eu não vou poder te ajudar muito em português, matemática, física, mas vou tentar te dar essa moral na coisa mais psicológica, de pensar como é que vai ser o seu futuro, como é que você pode se preparar, se organizar pra chegar lá e alcançar o seu sonho. Bom, a vida na faculdade é como qualquer área da nossa vida, tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Vocês preferem qual notícia primeiro? A má notícia ou a boa notícia? Tá, eu costumo dar primeiro a má notícia porque depois a boa notícia dá uma aliviada e a calma. Vamos primeiro então pela minha pior experiência. Eu acho que é o que a maioria das pessoas que estão na universidade sentem e vivem, é com algum professor ou com alguma matéria. E quando eu tava fazendo o curso de Relações Internacionais, você pode conferir aqui que eu falo alguns vídeos sobre como era o curso de Relações Internacionais. E quando eu tava no terceiro semestre de Relações Internacionais, eu tive uma matéria chamada TRI, TRI1, que é Teoria das Relações Internacionais 1. E assim, a minha professora era uma professora portuguesa, né? Europeia e tal, e toda cabulosinha. E era considerada a professora mais sinistra do curso de REL, né? Que a gente chama de REL aqui na UNB. Então no curso de REL assim, ela era mais aterrorizante. Todo mundo falava que ali era o divisor de águas. Se você gostasse do curso, você ia continuar. Se você não gostasse ali, você ia desistir, ir pra outro curso ou trocar de faculdade. E aí quando eu comecei a fazer essa matéria, mano, eu sempre sou um cara que gosta muito de desafio, queria ver de qual que era. Só que eu comecei a fazer a matéria e vi que a mulher era muito louca mesmo. Por quê? Primeiro, ela tinha um sotaquezão português e eu tenho muita dificuldade, sei lá, eu tenho um pouco de dislexia, assim. Então quando a pessoa fala é meio confuso, eu não entendo nada. E a mulher começava a falar, fi, durante a aula, eu não entendia nada do que ela tava falando. Nada. E era muito confuso, aquilo tudo, meu Deus, e eu tentando acompanhar e anotando. Então a primeira coisa ruim já tava aí, eu não entendi o que a mulher falava. A outra coisa é que ela passava todos os textos dela em inglês. E isso é até uma característica, né, de quando você estuda relações internacionais, né. A maioria dos textos dos autores escrevem em inglês porque, além de ser a língua mundial, os autores são muito americanos. Eu não manjava tanto de inglês, meu nível era aquele, sei lá, não, não vou meter um hello, nice to meet you, também não era assim, né. Era um inglês intermediário, vamos botar. Ah, eu conseguia ler algumas coisas, mas muito iniciante. Porque eu tinha mais o costume de, né, de trocar uma ideia, I talk with you, with me, I like this. E aí quando eu tive que começar a entender os textos e ler textos acadêmicos. Então não um textinho de um jogo, um textinho ali que você vê num site da internet. Era texto acadêmico. E ela passava dois textos pra ler por aula. E a gente tinha duas aulas por semana. Então, só pra você entender. Eu tinha uma aula na terça, uma aula na quinta. Ela passava dois textos pra eu ler na terça e depois dois textos pra eu ler na quinta. Todos em inglês. Todos em inglês. Todas as aulas a gente tinha tipo um teste. A gente tinha que fazer tipo uma mini prova, assim, pra falar dos textos. Ou seja, se você não leu... Era vral, mano. E o bagulho entrava com força. Porque você... Não, não vou falar isso não, cara. Fica parado. Era vral e, ó, ficava... Era muito difícil de acompanhar. Então, assim, já teve dias de eu chorar em cima dos textos porque eu não tava entendendo nada. E aquela matéria, né, eu tinha que conseguir tirar a nota. Eu precisava passar porque ela é a matéria que tranca outras matérias do curso. Então isso também é o que faz ela ser um divisor de águas. Fora que além desse desespero todo, ela passava uma prova muito difícil. E no final tinha um trabalho final gigante. A gente tinha que... Um trabalho muito alombrado. A gente tinha que assistir um filme. Que eu não lembro qual era o filme. Não era gravidade. Era um... Interestelar. O filme era interestelar. A gente tinha que assistir interestelar. E relacionar aquilo com toda a matéria que a gente viu durante o semestre. E aí, enfim. Eu vi essa merda desse filme umas quatro vezes. Eu tenho até um pouco de ódio desse filme. E aí eu tive que relacionar com as teorias de relações internacionais. Aquela confusão. Fim da história. Passei com o oito e meio. Graças a Deus. Consegui tirar uma nota excelente. Mas a minha alma foi para o espaço durante esse semestre. Chorei várias vezes. Me desesperei várias vezes. Fiquei várias vezes assim. Dormindo tarde por causa disso. Então foi bem intenso. Foi uma coisa bem ruim. Que provavelmente você deve encontrar na faculdade em algum momento. Aquele professor que vai te alucinar tanto. Vai mostrar tanto que você é um bosta. E vai te fazer se sentir um bosta. Que é totalmente desnecessário. Eu falava isso para ela. Eu olhava no olho dela e falava. Professora, por que a senhora exagera tanto nos textos? Não precisa. A gente tem outras matérias para fazer. Mas enfim. Passou. E eu aprendi bastante coisa. E deu tudo certo no final. E a notícia boa. Que eu não posso terminar esse vídeo sem falar sobre a notícia boa. Algo maravilhoso. Eu não vou nem falar das festas. Porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Sobre as festas. E como tudo funciona na faculdade. Mas acho que além disso são os amigos. Vou ser bem sincero. Esse vídeo fica de homenagem aos meus amigos. Tantos os que moram comigo. Quanto os que eu construí em relações internacionais. Amigos que vão ficar para sempre. Pessoas que te ajudam muito nesses momentos de choro. Nesse momento de dificuldade. Porque está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo vivendo a mesma coisa. Diferente um pouco do ensino médio. Que a gente tem um pouco de picuinha. Fica aquela coisa. Ai, grupinho daqui. Grupinho de lá. A faculdade está cada um vivendo a sua vida. Querendo fazer o seu. Então quando você encontra essas pessoas que te ajudam muito. Isso é muito foda. Muito bom. Então assim. Uma notícia boa. É que na faculdade você vai encontrar pessoas. Que vão viver contigo assim. Para o resto da vida. Que vão ser realmente os seus padrinhos de casamento. Que vão ser os padrinhos do seu filho. E tudo isso que você vai encontrar lá. Eu sou muito agradecido. Então um beijo para todos os meus amigos aí. Que me acompanham todos os dias. E me ajudam aqui a crescer com o canal. E me dão conselhos. Vocês são foda. E que bom que eu encontrei vocês. Eu acho que não tem jeito né. De terminar melhor esse vídeo. Do que com essa musiquinha do editor aí. Tão linda. E já cola com nós. Cola com nós. Que é sucesso. Tchau. 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 Obrigado.